Olá alunos da enfermagem, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o dia em que se comemora o dia da enfermagem, uma data muito importante para nossa profissão e a faculdade soberana preparou uma surpresa para vocês. A enfermagem ela tem a oportunidade de estar do lado das pessoas no momento de maior fragilidade de suas vidas e nesse momento ela está ali para proporcionar conforto, alívio à dor física, à dor psicológica, a prestar segurança a esse paciente. E esse desafio ele é gratificante durante todo o percurso da assistência, pelo simples fato da enfermagem gostar de gente, o cuidar e o acompanhar pessoas acontece durante 24 horas no dia e depois disso recebeu um sorriso, um muito obrigado tanto do paciente como de sua família, recebeu uma visita inesperada durante o seu plantão de um paciente que você cuidou há um tempo atrás. Você vai parar e vai ter certeza que tudo valeu muito a pena. Somos profissionais dedicados ao cuidado, a melhor assistência e fazemos sim a uma diferença. Marcamos para sempre a vida dessas pessoas. Eu amo a minha profissão, eu amo ser enfermeira. E hoje é dia de parabenizar você pela dedicação e comprometimento de tornar-se um profissional da enfermagem. Ser enfermeiro é muito mais do que cumprir horas e renunciar momentos de lazer. É dedicar-se ao bem do outro de forma entregue e solista. É ter um olhar de amor e compaixão. Você está cada dia mais próximo dessa realização. Parabéns pela sua escolha. Acreditamos que você será um diferencial como profissional. A faculdade soberana vem desejar você um feliz dia do enfermeiro. A enfermagem ganhará um grande presente quando tiver você atuando nela. Parabéns, enfermeira. E estaremos lá de pé comemorando a conquista deste grande sonho, pois é uma honra fazer parte da sua formação.